Gustavo Lima! Hoje a gente vai ver a casa dele, aquela famosa do meme, aquela loja da Havan, Casa Branca ou Casa do Gustavo Lima. Eu escapei o Facebook aqui pra encontrar um pequeno vídeo editado que tem um pouco de tour ali, então a gente consegue ver como que o Gustavo Lima decorou essa casa e a gente vai saber. Tem design na casa do Gustavo Lima? Tamanho da mansão de Gustavo Lima é inacreditável, mas não é só isso. Opa, começou a aparecer aqui, a gente vê uns tijolinhos brancos, tem esse grande aparador ali, um pouco de bagunça que eu acho que isso aqui deve ser pra organizar show, né? Ele faz umas lives lá na casa dele. Um monte de gente aqui, um carrinho de chá ali, a cozinha lá longe. Tem as cadeiras pretas, o mobiliário meio todo preto, cinza e branco. Uma mesa enorme, né? Tudo é meio extraordinário, grande, megalomaníaco. Aí tem um pouco de mobiliário externo que tem cara de ser mobiliário brasileiro. Tem uma palmeira ali. Tem essas colunas aqui, olha. 15 mil metros quadrados de terreno. Aqui a gente vê a casa um pouquinho mais de fora, né? Então tem aquela história dessas colunas gregas. Ah, então uma ligação que vai lá pra piscina, que faz uma coisa, uma vibe meio grega também. Gustavo Lima tava numa vibe grega pra fazer essa casa. Que vou questionar isso aqui um pouco. É, mas daqui a pouco. Não à toa a propriedade foi avaliada em 50 milhões de reais. A família do sertanejo se mudou para o local em 2019, quando o cantor decidiu diminuir a agenda de shows pra se dedicar mais à esposa e aos... Tem um lago na casa. É outra coisa megalomaníaca. Aqui, que essa daqui é a parte que virou meme. Acho que essa é uma boa imagem pra gente falar um pouco sobre essa coisa, essa inspiração grega, que na verdade não é uma inspiração grega direta. A casa é inspirada na Casa Branca, casa do presidente dos Estados Unidos. Tem nada a ver com o Brasil. A Casa Branca, por sua vez, é inspirada lá na arquitetura greco-romana e tal. Aqui ele vai trazer isso com essas colunas que, se não me engano, são jônicas. E eu me pergunto, o que eu acho que dá pra levantar de questionamento, é que ele é o representante máximo do popular brasileiro, o sertanejo. E ele é um dos maiores cantores sertanejo, em inúmeros mesmo, de shows, de audiência. E aí a casa dele não traz nada muito brasileiro, não traz nada. Assim, fica uma coisa meio... parece que tem um pouco de vergonha das raízes, não sei. Uma coisa que não reflete a personalidade. Quem que é o Gustavo Lima? Ah, ele é montado aí, baseado nos Estados Unidos e no grego, e num ideal de beleza antigo. Casa chamou a atenção e gerou até uma série de memes. Tudo por conta do tamanho faraônico. É, daí tem essa coisa da opulência o tempo inteiro e tal, que, enfim, o dinheiro é dele e faz o que ele quiser. É engraçado esse exagero, né? São 3 mil metros quadrados de construção, divididos em dois andares principais. A arquitetura da mansão foi inspirada na Casa Branca. Ah, é o que eu falei. Inspirada na Casa Branca. Tipo, é um amor pelos Estados Unidos que chega a ser engraçado. Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, com estilo neoclássico e referências gregas com diversos... Mas isso, se a gente observa bem, está muito ligado com essa... A gente pode dizer com essa linguagem novos ricos que surgiu no Brasil recentemente. Que são as pessoas que não são do dinheiro antigo, né? As pessoas que fizeram dinheiro com tecnologia, com criatividade, mais recentes. A gente vê na moda eles tendo aquela coisa de usar o logo exagerado, né? A marca muito presente para mostrar que eles têm dinheiro para comprar essa marca e tal. E aí, na arquitetura, eu acho engraçado que eles vão para essa coisa meio neoclássica. Meio esse pastiche desse neoclássico antigo. Então, tem até prédios surgindo com essa arquitetura. Que é, sei lá, dá um estreamento, assim, na cidade. Uma coisa que não é muito... Não é muito... Tipo, é uma coisa montada. Não é espontânea, sabe? A escada aqui trazendo... Tem muito dessa coisa também na linguagem de trazer o que é muito imponente, assim, né? Então, é tudo grande, tudo largo. O pé direito aqui gigantesco que a gente está vendo. Essa escada que abre para os dois lados. Tem uma dramaticidade. O drama, eu acho legal. Acho só que ele podia ter trazido um pouquinho mais ali do que ele é, de fato, sabe? Cada assunto oza. Pé direito da área social tem inacreditáveis sete metros de altura. Que nem eu estava falando. Pé direito é muito grande. Dá todo esse drama, assim, para o imóvel, para a arquitetura, né? Aqui, ó. Aqui a gente vê mais uns móveis. Esses móveis, eles têm cara de artefato. Têm cara de móveis brasileiros, assim. No preto e branco, eu acho interessante ele dar essa padronizada ali. Porque a vista lá fora é bonita, né? Ele tem ali o mato, né? Tipo, natureza. Então, ele traz essa natureza para dentro. E aqui, acho que ele... Pelo menos os móveis, ele foi um pouquinho mais brasileiro. A situação dos ambientes é toda clean, em branco e... É meio engraçada a distribuição, mas, enfim. Se funciona para ele, tudo bem, né? E outras cores neutras. Com amplos janelões de vidro. É zero cores, né? Até clean, em branco, que nem está escrito ali. Mas, engraçado que o clean, o branco e tal, cores neutras, tem uma ousadia nisso. Tem uma ousadia em não colocar uma cor, um bege ali, carinhoso. Tem uma ousadia de fazer tudo preto e branco, assim. Que me... Acho interessante. Amplos janelões de vidro. Aqui, eu não estou vendo nenhum design assinado, assim, né? Mas tem essa... Tem essa vibe. E o mobiliário é uma vibe meio interno e externo, né? A gente vê ali uma piscina. Então, está fazendo mesmo essa relação fora e adentro. Acho que lá atrás tem uma ventoinha. Meu Deus, uma biruta, né? Nossa, eu acho que ele tem uma pista de pouso em casa. Deve ter, né? Com que os espaços pareçam ainda maiores. Dentro da casa, Gustavo ainda... Não sei se os espaços parecem maiores para o ser preto e branco, tá? Os espaços são muito grandes. Dentro da casa, Gustavo ainda fez questão de fazer um estúdio. É, legal, né? Ficar com a família e tal. E uma ampla área de jogos, toda customizada. Olha só! Aqui tem design assinado, ó. Essas luminárias do Tom Dixon. Produto mais copiado do Tom Dixon também. Espero que o Gustavo Lima tenha comprado a original aqui, né? Mas essa lumináriazinha do Tom Dixon, que é um... De novo, é um designer britânico. Essa mesa tem uma linguagem ar-novô, assim, né? Essa coisa meio romântica. Pouca coisa brasileira. Mas o que a gente pode falar ali, um pouquinho mais contemporâneo, né? Um pouquinho mais de brasileiro, é misturar esse produto super funcional ali do Tom Dixon. Essas formas de repuxo com essa mesa que é mais ar-novô, assim. Essa mistura. Agora, esse piso reflexivo, olha... Eu entendo ter piso frio em lugares quentes. É mais fácil pra limpar, mas, assim, reflexivo. Ampla área de jogos, toda customizada. A esposa dele, Andressa Suíta, por sua vez, tem um estúdio fotográfico. E seu próprio camarim. É, que legal também, né? A coisa do paretido branco. Pelo visto, tá na casa inteira, assim. Que, como eu falei, é uma ousadia ali. Porque é um contraste bem grande, preto e branco, né? O maior contraste que a gente tem. É, tipo, luz e sombra. E isso dá ali tensão visual. Então, é ousado fazer uma casa toda preta e branca e tal. Essa é a área externa que mais chama a atenção da mansão. A estrutura de lazer é comparável a um resort cinco estrelas. A piscina com curvas tem mais de duzentos... Ali a gente tem umas chazezinhas para a área externa. Bem simplesinhas, assim. Tipo, no sentido de ser funcionalista, né? Não tem aquela coisa recocó e tal. Dá até um contraste com essa da casa. Espero que essas ervas cresçam mais, né? Porque tá meio um gramadão, assim, né? Acho que vai ficar muito interessante. ...dos metros quadrados. O local, inclusive, já foi palco... Aqui, cenário de show. Tem uma miniatura... Nossa! O microfone dele tem a casa de miniatura. Dourado. Não a casa, né? Mas o pórtico de entrada. Tá, ele gosta dessa casa, com certeza. ...lives do cantor. E até mesmo da gravação do DVD Paraíso Particular. Nome justo para o... Tá... É, aqui não dá pra ver muita coisa interessante, não. Mais essa nografia do DVD ali. ...carra, não acha? A propriedade tem ainda uma represa gigante, excelente para uma boa pescaria. Tá, a coisa talvez mais brasileira. Não que outros povos não pesquem, mas é muito cultura do interior essa aí pra pescar. Área Gourmet. Ah, aqui, ó. Aqui ele trouxe. Ah, então, olha só. A linguagem da casa é toda... Quero ser gringo. Mas o lazer da casa, ele tá trazendo ali o que que é brasilidade. Então, tem esse fogão a lenha, tem a pescaria. Traços ali interessantes, apesar daquela coisa, daquele pastiche ser meio difícil de engolir, né? Da casa, assim. Putz, queria ser americano. Ele não tá mostrando uma quadra, tá? Isso é uma quadra? E muito espaço para pais e filhos brincarem. Ah, será que é por isso que tem a biruta? Porque a gente fica saindo de helicóptero. Que fica logo ali, no quintal. Vidão que fala, né? O que você achou da mansão de Gustavo Lima? E aí, o que você achou da mansão do Gustavo Lima? Eu acho um pastiche norte-americano, assim. Um não queria ser brasileiro. Acho que podia ter trazido mais da arquitetura brasileira. Tem vários movimentos interessantes. Inclusive, se é pra pensar em absorver o que é legal lá de fora, tá aí o modernismo brasileiro. Que pegou tudo aquilo e transformou numa coisa nova, né? O Niemeyer, talvez o nosso maior exemplo, Trouxe a curva para as retas modernas lá. Então, acho que, né? Com dinheiro ilimitado, dava pra fazer um negócio mais interessante. E você? O que você achou da casa do Gustavo Lima? Deixa aí nos comentários. E se você chegou aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Tem mais react, tem mais conteúdo sobre design por aqui. E aí, o que você achou? Obrigado.